Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo enxugando lágrimas E choram na dispensa, no chuveiro quente No filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de alguém que não traiu ninguém Quando eu vou falar do meu amor Eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar do meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela E choram na dispensa, no chuveiro quente No filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de alguém que não traiu ninguém Quando eu vou falar do meu amor Eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar do meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar do meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e é ela Promete que não vai ligar, jura que vai me esquecer E mesmo se você chorar, no dia em que você beber E se ouvir a minha voz, e se o coração apertar Se ouvir falar de nós, e quando essa música tocar Você vai escolher, se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você bebê, eu amo você bebê Eu amo você bebê, eu amo você bebê Portal do Arrocha Promete que não vai ligar, jura que vai me esquecer E mesmo se você chorar, no dia em que você beber E se ouvir a minha voz, e se o coração apertar E se ouvir falar de nós, e quando essa música tocar Você vai escolher, se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você bebê Eu amo você bebê Eu amo você bebê, eu amo você bebê Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade, me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair, só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade, daquela que o coração arde 9912 0053, olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, você me deixa Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair, só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade, me bateu uma saudade, daquela que o coração arde 9912 0053, olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza E a minha vida misturada com tristeza E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machucar os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é, mas eu primária Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia, prende essa bandida Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Que me afogou num copo cheio de bebida E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machucar os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é, mas eu primária Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia, prende essa bandida Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia, eu quero justiça Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Que me afogou num copo cheio de bebida Que me afogou num copo cheio de bebida Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça A pé que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te conviver com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você lhe deu se foda Você segue sempre sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você lhe deu se foda Você segue sempre sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos E essa moça E essa moça Fica disfarçando a dor Tentando me esquecer Diz que me superou Mas eu não superei você Mas eu não superei você Tá doendo demais essa saudade em mim Me diz como é que volta o começo do fim Ah se eu pudesse eu voltaria os dias no seu calendário Eu juro não teria feito papel de otário Não beija outra boca na minha frente não Eu tô me afogando nessa solidão De coração vazio e copo cheio de saudade No único boteco aberto aqui nessa cidade Não beija outra boca na minha frente não Eu tô me afogando nessa solidão De coração vazio e copo cheio de saudade No único boteco aberto aqui nessa cidade Um abraço pra minha amiga Dani Gomes Beijão minha filha Que presente Portal do Arrocha Fica disfarçando a dor Tentando me esquecer Diz que me superou Mas eu não superei você Mas eu não superei você Tá doendo demais essa saudade em mim Me diz como é que volta o começo do fim Ah se eu pudesse eu voltaria os dias no seu calendário Eu juro não teria feito papel de otário Não beija outra boca na minha frente não Eu tô me afogando nessa solidão De coração vazio e copo cheio de saudade No único boteco aberto aqui nessa cidade Não beija outra boca na minha frente não Eu tô me afogando nessa solidão De coração vazio e copo cheio de saudade No único boteco aberto aqui nessa cidade Não beija outra boca na minha frente não Eu tô me afogando nessa solidão De coração vazio e copo cheio de saudade No único boteco aberto aqui nessa cidade Não beija outra boca na minha frente não Eu tô me afogando nessa solidão De coração vazio e copo cheio de saudade No único boteco aberto aqui nessa cidade Dizem que eu ando bem melhor depois que terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto melhorei Engraçado ver eles pensando que te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Todo mundo, todo mundo vem Todo mundo, todo mundo, todo mundo vem Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo vem Dizem que eu ando bem melhor depois que terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto melhorei Engraçado ver eles pensando que te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? É, e ninguém aprende assim, aprende Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Todo mundo menos você Você bem sabe Preciso desse amor A tua ausência Você bem sabe Está doendo em mim Vamos voltar De novo um sonho Já não tá mais Seus beijos Teu olhar Eu não sei como apagar Esse amor que vai além Do céu Te amo Te amo Sempre te amei Não te esqueci Não te esqueci Não te amo Sempre te amei Preciso desse amor Um dia você vai voltar Talvez eu não te esquecer Talvez eu não esteja mais aqui Vem me fazer feliz Eu não sei como apagar Esse amor Esse amor que vai além do céu Te amo Eu não sei como apagar Preciso desse amor Um dia você vai voltar Talvez eu não esteja mais aqui Eu não sei como apagar Eu não sei como apagar Eu não sei como apagar Há uma chance da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois de algum lugar rolar Quando homem e mulher se focam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Eu tô na contramão Esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode encontrar O amor Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Eu tô na contramão Esperando pra voltar Esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode encontrar O amor 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 Tá vendo essa lágrima aqui, foi você quem fez ela cair Tá vendo o uísque nesse copo, é porque você falou não volto Já tentei mas tá difícil rever É tomba atrás de tombo, sem você, sem você Pro meu desespero, dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Pro meu desespero, dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto em um espalhar de dedo Alô Sertânia! Segura o repertório atualizado que eu tô chegando, moça! Eu saí pra beijar outra boca e beijei Eu saí pra tirar outra roupa e tirei Encontrei a pessoa perfeita pra te superar Eu juro que eu quero, mas meu coração que não quer aceitar Ela tirou minha roupa e beijou minha boca, fez eu chegar no ponto G Só não fez eu te esquecer Só não fez eu te esquecer Ela tirou minha roupa e beijou minha boca, fez eu chegar no ponto G Só não fez eu te esquecer Só não fez eu te esquecer Eu saí pra beijar outra boca e beijei Eu saí pra tirar outra roupa e tirei Encontrei a pessoa perfeita pra te superar Eu jurei Eu jurei que eu quero, mas meu coração que não quer aceitar Ela tirou minha roupa e beijar outra roupa e beijou minha boca, fez eu chegar no ponto G Só não fez eu te esquecer Só não fez eu te esquecer Ela tirou minha roupa e beijou minha boca, fez eu chegar no ponto G Só não fez eu te esquecer Só não fez eu te esquecer Ela tirou minha roupa e beijou minha boca, fez eu chegar no ponto G Só não fez eu te esquecer Só não fez eu te esquecer Música 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 Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa, aposto Música E tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sérios por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e gostar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade faz Mas esqueça-me se for capaz Música Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos Música Deve ter outra pessoa, aposto Música E tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Música Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sérios por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar Pode namorar e gostar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e gostar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade faz Mas esqueça-me se for capaz Música 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 Tô morrendo de saudade Quanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Eu não sei aonde está você Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber Como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Mereço Pelo amor daquele amor Que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Ei, por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga pra mim Liga ao menos pra saber Hello, hello Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Hello, hello Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Liga outra vez pra me dizer Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar para mim Que vai voltar pra mim Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Esse nosso店 É o melhor